Brasil, que a gente volte a ter uma política industrial inovadora, uma política industrial totalmente digitalizada como o mundo exige hoje e que a gente possa superar de uma vez por todas esse problema do Brasil nunca ser um país definitivamente grande e desenvolvido. Nós estamos sempre, sempre na beira, mas nunca chegamos lá. Ou seja, nós tínhamos chegado a sexta economia, voltamos para a décima segunda, chegamos à nona agora, mas não porque a gente cresceu muito, porque os outros caíram. Isso não é motivo de orgulho. Então, eu quero agradecer primeiro aos ministros que trabalharam, que participaram, que fizeram proposta. Agradecer ao trabalho realizado, que para mim é um trabalho muito importante, mas que cada ministro saia daqui com um livro desse embaixo do braço, porque vocês vão ser cobrados. O problema não começa aqui, não termina aqui, ele começa aqui. Nós temos mais três anos pela frente e que o objetivo aqui, me parece, que é para a gente chegar no final dos três anos, a gente tem uma coisa concreta para a sociedade falar. Discutimos, aprovamos e aconteceu. O nosso problema era dinheiro. Se dinheiro não é problema, então nós temos que resolver as coisas com muito mais facilidade. Se o Fávaro continuar abrindo mais mercado para exportar mais produto, se a gente conseguir, porque nós precisamos também fazer com que os empresários brasileiros acreditem um pouco no Brasil. Acredite. Eu tenho experiências muito boas, experiências muito tristes. Eu tenho empresário que eu fui inaugurar a fábrica dele com muito orgulho, um ano depois eu encontro esse empresário importando o produto que ele vai fabricar da China. E eu fiquei muito nervoso, muito irritado. Eu falei, pô, nós fomos lá inaugurar a tua fábrica, você ia produzir. Ah, presidente, mas é muito mais barato na China, competa vir aqui comprar. Uma coisa que o Rio gosta disso, nós temos que levar em conta, é que muitas vezes, para que o Brasil se torne competitivo, o Brasil tem que financiar algumas das coisas que ele quer exportar. A gente não pode agir como a gente sempre agiu, achando que todo mundo é obrigado a gostar do Brasil, que todo mundo vai comprar no Brasil, sem que a gente cumpra com as nossas obrigações. O debate a nível de mercado internacional, ele é muito competitivo. Ele é uma guerra. Eu estava em Londres, em 2008, na segunda reunião que a gente fez do G20, e a gente tinha discutido que era definitivamente para acabar com o protecionismo como forma da gente recuperar a indústria. Eu estou falando de 2009. O que aconteceu quando terminou a reunião? O protecionismo aumentou mais do que nunca. Porque muita gente fala em livre mercado quando é para vender, mas quando é para comprar, ele protege o seu mercado como ninguém. Eu estou falando de 2011. Perdiço o год. O que aconteceu quando é para mim? O que é que foi. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi o resultado? O que foi? 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 O que foi?